Gostoso! Quem é que tá papando? Batata doce É purezinho de batata doce Como é que você faz pra comer? Abre a boca Ai que gostoso mamãe Ai que gostoso Comeu tudo, olha o purezinho Você comeu tudo? Quer mais? Mas É Ai que gostoso Comeu tudo Que boazinha Ó A mamãe vai pegar mais Titia, pega esse potinho pra mim por favor Tem mais um pouquinho Vamos comer mais A titia vai pegar mais É Que gostoso Ela comeu quase todo Não, esse é o de ontem Tinha só metade Pode Pode usar essa colherinha mesmo Que ela já tá usando Já vai acabar Rivi Tinha 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 Oi Rivi Rivka Vou guardar Vou guardar a salada